HA! Como é que é maltenho? De aqui com vocês é rico fazeres, meus amigos! E sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Ghost of Tsushima! Amiguinhos, no último episódio acabámos por salvar a antiga vila da Yuna que fizeram com que ele se juntasse em nós e realmente vissem a ira do fantasma e desbloqueámos uma nova habilidade que nos conseguimos transformar em fantasmas e quando o fazemos matamos os nossos inimigos só com um golpe. Se eles estiverem pertos uns dos outros há para matar 3, 4, 5. Vejo o último episódio e contigo, foi um episódio intenso. Desse lado, agradeço a ti pelo magnífico apoio, não te esqueças de arrebentar com o like, link na descrição para não perderes nada, subscreve o canal, aquelas coisas normais. Bora, vamos continuar e vamos neste episódio, como eu vos disse no episódio passado, vamos fazer mais um conto daqueles que eu adoro. Vamos fazer este conto que está aqui que é o espírito da vingança de Arikawa. Que rumor é este sobre a última maldição do senhor de Arikawa? Se o músico andar a espalhar o conto, talvez tenha uma ponta de verdade. Vou falar e não diz o resto, vou mostrar registros. Vou falar com ele, bora. Vamos chamar o nosso Kage, que nunca anda aqui. Kage, Kage, Kage. Bora, vamos arrancar. Vamos até lá. Vamos ver se subimos aqui, se passamos por baixo. Passamos por baixo, tá? Bora. Entretanto, em termos de missões, o que é que nos falta, amiguinhos? Falta-nos apenas uma missão principal, que é Fantasmas do Passado, onde vamos recuperar a antiga armadura do clã Sakai, que era a armadura do nosso falecido pai. Talvez seja, na minha opinião, a última missão. Será? Não sei. Se calhar vou investigar na internet para saber se é. Se for, vou tentar trazer mais alguns contos do Sr. Sensei, da Sra. Tamako. Vamos com história, não aqueles de... Ah, vou buscar o meu irmão perdido. Ah, vou salvar aquela aldeia. Ah, vou salvar a outra aldeia. Isso não, não é, amiguinhos? Onde será feito isto? Ora, já chegamos. Seja prudente, senhor. A velha Yarikawa é um lugar perigoso. Vais contar esse conto à gente, não? Contra a paz. As vossas mortes não serão esquecidas. O que se passou? Estávamos a vir pela estrada e ouvimos gritos. Quando chegámos, já era tarde demais. Mataram-se-nos aos outros. Não. Foi o espírito da vingança de Yarikawa. O espírito? Conhece parte da história, mas não toda. Vai-nos contar agora. É pena não ser músico. Estumo ser um músico, mas já sei que não é um músico. Os samurais do clã Yarikawa eram os espadachinhos mais habilidosos da nossa ilha. Em todas as gerações, ensinavam a um senhor o segredo da família. Uma técnica fatal chamada Dança da Ira, capaz de perforar as defesas de qualquer inimigo. A Dança da Ira teve o seu melhor mestre, no senhor Tokyasa Yarikawa. Apesar de adorado pelo povo, tinha rancor pelo poder do clã Shimura. Se esperado por tomar o controlo, incitou uma revolução sangrenta que reclamou inúmeras vidas. O pai e os irmãos do senhor Shimura foram mortos pela técnica do Yarikawa, a Dança da Ira. Mas com a ajuda do clã Sakai, o Shimura pôs fim à revolução e executou o senhor Yarikawa. Antes de morrer, o traidor jurou que vingaria no além o seu povo conquistado. Agora deixam ofrendas ao seu espírito em altares nas ruínas da velha Yarikawa. Eles imploram pela morte dos seus inimigos. E o espírito da vingança de Yarikawa responde aos apelos com a dança da ira. Ai, no meio daqueles bambus, será? No meio daquela... Acreditas que estes homens foram mortos por esse espírito? Eram mercadores conhecidos por enganarem os clientes. Locravam com manha. Alguém rezou para que morressem. Os altares enchem-se de ofrendas ao espírito, Implorando vinganças sangrentas. Como encontram os altares? As pessoas queimam uma mão cheia de palha E pétalas de flores para fazer fumo Para o espírito encontrar as suas preces. Olhe para o céu, senhor. Será que vai ser fácil? Não sei. O espírito da vingança de Yarikawa. O último espírito. Vamos ver. Gosto de fazer estas missões. Estão meio sinistras. Levam-nos a sítios muito bonitos no mapa. As pessoas não se esqueceram do papel do seu clã Na queda de Yarikawa. Isso foi há muito tempo. Não concordam. Procuro fumo branco na velha Yarikawa. Bora, Kage. Temos que ir à procurada. Fumo branco na velha Yarikawa. Talvez isto, não? Mais para a nossa esquerda, talvez, não é? Depressa, Kage. Talvez para aqui, não é, amiguinho? Ahá, olhou ali. Está ali. Só pode, não é? Não vejo fumo branco na velha de um. O resto é do voeiro, Zé. Aline, hein? Só pode ser isto, não é? Mysteriosos estes contos e estas lendas. Vamos, Kage. Vamos, Kage. Vamos, Kage. Vamos, Kage. acho que não tem nada a ver com esta porra deixar uma nota ao espírito da vingança de Yarikawa só podia né porque senão durante a noite como é que íamos encontrar a gente vê no vooiro em todo lado com o vooiro com o fumo branco os mongóis escrevisam o nosso povo acampam ao longo do rio Kushi não longe deste altar os mongóis escrevisam o nosso povo acampam ao longo do rio Kushi não longe deste altar destrua-os esta luta é minha, não do espírito vamos acabar com eles em três tempos como é que estamos aqui como é que estamos aqui não está aqui ninguém mas o espírito chegou antes de nós não o espírito esquartejou os cavalos carassas eu limpou o sebo a toda a gente escudos foi preciso uma incrível mistria para os matar e deixou alguém vivo pelos vistos não são mongóis são dos nossos porque foram mortos pois não faz sentido não liberte-me por favor senhor tem calma liberto-te o que aconteceu? como contar o espírito chancinou-os a todos depois partiu pensava que ia morrer numa jaula quem é que estava com os mongóis? foram os que me venderam a eles estás livre? vai obrigado o espírito avançou talvez para outro altar pois mas idas-me dicas não? outro altar como? procuro fumo branco não tenho mais nada a fazer então é isso? pronto só para saber só para saber pressa agora não sei lá onde é que há mais fumo branco não é? porque não é que podemos confundir aquilo com fumo branco e é porque aquela porra é no voeiro é porque eu já devo estar fora do spot não é ou não? não por acaso nem estou deve estar quase por isso é que está a mandar o vento porque se eu puxar vento aqui dentro não funciona e só quando a gente sai fora da zona é que o vento aparece bom tem que subir um sítio alto para tentar baixar ui fumo branco vai um branco um branco consegue? só para a gente saber que sentir é que faz esta porra ter fumo branco e não ter cá ninguém tinha que estar a querer alguém a trabalhar pelo menos fazia sentido não não é este o fumo branco que eu tenho que andar à procura é impossível não achar que não está a sair fumo branco desta casa tanto que olhas para as outras casas e nenhuma delas está a deitar fumo branco as vezes pode estar rico não sabes eu não vejo porra de fumo branco a mais lado nenhuma vamos tentar ir para ali talvez vamos tentar ir para ali e espreitar do outro lado daquelas árvores aqui não dá isto não dá para subir mais a gente subiu lá para cima e não dá para subir mais só se for assim pelaquela janela que eu acho que não é mas podemos tentar ao menos fica perfeito porque da outra vez não saímos pela janela estamos aqui encher choridos vamos tentar vir para aqui para ver se vemos fumo branco para aqui está ali à frente está ali à frente bora vamos caguete queria só ver se a lupa nos indicava ao sítio do certo mas não entendo a lupa mostra-nos o centro do sítio que nós temos que procurar um altar ao espírito da vingança de Yarikawa deixaram uma nota e Taro é um traidor do nosso povo ele está num campo aqui perto acaba com a vida inútil dele ah isto é as tais as tais ofrendas as tais as tais as tais rezas que vão que vão fazendo talvez um campo de sobreviventes mas vamos acabar com eles ou tentar pelo menos ah tinha que falar com o gajo tinha que falar com aquele Zé Bernabé tira o bicho do pé para tomar com café será? ou nem sequer é este campo? ou nem sequer é este campo minguinho? caralho o vento estava a mandar para aqui ah não estava a mandar para... ai Zé 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 eu estava meio convencido que o vento não estava a enviar barra é ali o campo é este aqui Zé Alguém pediu ao espírito da vingança de Yarikawa que te matasse Por que fariam isso? Ele é um espião mongol Desaparece todas as noites durante horas Não diz onde vai Não fiz nada de mal Se estiveres a ajudar mongóis Eu vou descobrir Jamais faria isso Por favor, deixe-me prová-lo Obrigue-o a confessar, senhor Eu explico, mas não aqui Leva-me lá o sítio Bora Zé, vocês terem um gajo a ressonar Cuidado com o cão, meu É uma gaja, meu Esta gaja tem problemas dançais, meu Ou está possuída por um espírito qualquer, meu Devias preocupar-te mais comigo Ao contrário do espírito, sou real Mas senhor, eu vi-o A sério? Onde? Na estrada Três bandidos tentaram roubar-me O espírito degulou-os e desapareceu É aqui que eu venho à noite, senhor Uma campa Quem foi enterrado? Chamava-se Tójiró Tójiró? Éramos próximos Mas a esposa dele e a família estão no campo Não consigo explicar-lhes porque o visito sem os magoar Compreendo Mas as pessoas no campo não E estão assustadas Não é seguro para ti Para onde é que é de ir? Vai para Ariake Vai Antes que seja tarde demais Obrigado, senhor Antes que te limpem o sebo Procura fumo Ai fumo branco, fumo branco Agora vamos subir aqui e passar já para o outro lado Provavelmente deve ser a última localização, será? Basicamente aquilo são ofrendas que são deixadas E eles pedem, olha ali E eles pedem, digamos Sacrifícios do género Ah, este fez-me isto, fez-me aquilo Tens que o matar, espírito, por favor E recorrem ao espírito de Okizawa Okizawa Deixa lá ver com quem é que mandaram matar agora Desta vez Outro altar ao espírito Se havia aqui uma mensagem O espírito já a levou Oh, e agora? Batalha Aqui perto 140 metros Caraças, batalha aí não é soft Isto é espada contra escudo Escudo contra espada Dá uma situação complicada, não é Zés? Tá bom Gente a gritar e mas não sei aqui Uh, já está tudo mudo O espírito Será? Consegues descer não? Cá estava ali, pirou-se Será que ele está aqui dentro? A minha espera Nem dá para entrar Pelo menos por aqui Diz que deram a volta mais comprida É do melhor Está demais O assassino partiu Há uma abertura em baixo Para entrar Ah, está mesmo fechado Ok Alguém vive aqui Há muito tempo Olha, é do clã É do clã Dos harikauas Usado por um samurai de harikaua Cheia de pulgas Já deve-se pousar para caraças Então, é isso? Pronto Oferendas tiradas dos altares ao espírito Os gachos ouve-se respirando Escritos por uma mão instruída Mas as palavras não fazem sentido Algo sobre o senhor e harikaua estar vivo Sobreviveu um samurai do clã e harikaua Tenho de encontrar esta pessoa Tenho de procurar outra oferenda Por favor, o fume branco Por favor, o fume branco O gajo está morto este gajo Onde é que será que vamos encontrar o fume branco agora, amiguinho? Ali? Será? Já, está ali qual Ali, nice Bora Bora Bora, caguei Arranca Arranca que estamos perto De encontrar o tal O tal fantasma O tal espírito O tal samurai Por acaso desta vez a lenda Nem nos trouxe A nenhum sítio bonito Costuma trazer Outra oferenda ao espírito O senhor Sakai é o último do seu clã E serve o cão Shimura Leve-o ao jardim dos deuses Para que testemunhem a sua morte Eu Uma pressa ao espírito Para me matar E acabar com isto Regressa à zona Calma, Zé O vento Me dera-te lá, Zé Olha lá para cima Porra, estás sempre a seguir Estás com dificuldade Para encontrar o vento Agora neste episódio Até agora Mais de 20 episódios Na boa Agora estás com dificuldade É isso? Ela queria falar comigo Ou não? Não, acho que não Está, está Estás a ver 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 Se alojuzou o nosso caguezinho, ne? Viaja para o jardim dos deuses Eu sei lá onde é que é É porra do jardim dos deuses Deve ser isto aqui, não? Ser por isso que os pirilampos se juntaram lá. Está-lhes a pé, não? É isso. Oh, e ao jardim dos deuses? Afinal, vamos encontrar um sítio especial em Gnitzas. Estátuas dos deuses deve ser o jardim deles. Um altar, mas nenhum espírito. Esta nota é-me destinada. A vingança de Arikawa chegou a ti. A vingança de Arikawa chegou para ti. Vamos lutar, bora. E o gajo veio com o pescoço torto? Então és tu o espírito. Eu sou o vento que agita as cinzas. Oxê, até uma. Eu sou a vingança de Arikawa. Mas sabes que vai correr lá para ti, sabes disso, né? Com uma técnica que morreu com um clã de traidores. Quem és? Filha de um samurai? Sobreviveste à revolução? Ninguém sobreviveu. Isto é uma terra de fantasmas. Esta parte está fixa. É quase só por esta parte e às vezes pelos sítios meninos que não foi o caso. Quem pediu a minha morte? Os camponeses que te fazem vénias. Os mercadores que sorriem quando lhes pagas. What? Em Arikawa, todos rezam pela morte dos clãs Sakai e Shimura. Nem todos, a luz perdoou. Os restantes choram por vingança. Eu dar-lhes ei consolo. Não leves a mal, mas não lutes ganho de bosta, meu. Vejo como te morres. Não me parece que... Arikawa será a tua campa. Só se for o tal ataque especial. Agora é que vais-te fazer o ataque especial, não é? O que estás a fazer? Agora balta-me. A aprender. Sei como te derrotar. Não, tu morrerás. Graças, nova técnica, meu. Mas deixaste a raiva ofuscar o verdadeiro inimigo. Agora à dança da ira pertence-me. Usá-la ei como a devias ter usado. Mais um pontinho, nice. Três pontos obtidos para a gente dar já. Upgrades como no W-Serve. E a vingança de Omokade. Será que é o novo... Uma nova coisa? Deixa eu ver se é bonita. Oh! Uou! Uou! God's sake! Assim está bem, Zé. Assim gosto. Assim curtis-as. Mas muito mesmo. Não curti pouco. Curti mesmo bué, meu. Vou só dar aqui uma rezazita. Está feito, né? Vamos terminar por aqui o nosso episódio. Becana. Que luta intensa. Bom. Vamos voltar talvez aonde. Para ver se há algum spot para fazermos upgrade. Não há, não. Só temos mais uma missão principal. Eu vou tentar ver na internet se esta é a última missão. Ou perto da última, se for. Pá, vamos fazer os registos, amiguinhos. Vamos trazer os registos. Temos aqui o Servo, que é do Kenji. Temos o Kenji novamente. Temos Ricardo. Estas não, percebem? Isto é tipo... Ok. Temos esta aqui para acabar a ir à procura da Tamu. Temos a do Homem de Família, que é com a Masako. Temos a Origem do Sofrimento, que é com os monges. Estão a ver? Este aqui que traz história. Este aqui que traz história. Acho que vale a pena fazer, ok, amiguinhos? Agora este aqui é em off. Este aqui que não traz muito. De resto, aqui está tudo feito ou não? Ah, não. Falta encontrar dois. A Chama Eterna, que dá-nos o caminho da chama. Que, não tenho a impressão, ficou sabre em chamas. E as seis espadas de Kujiru, que é uma armadura do Sensei. Parece-me bem. Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Vamos, talvez, fazer uma viagem rápida para onde, ricosão? Para aqui. Que eu depois, em off, se calhar limpo ali aquela vila e a outra vila lá em cima. E vamos ficar por aqui. Desse lado. Like são maravilhosos. Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio. Olhem aqui. Nossa, isto o quê? Aí eu posso fazer sempre isto que quiser. Ah, tem que comentar o vídeo aqui. Que louco esta técnica. E eu vou trepar para dentro. Não tenho, já. Bom, vocês vão ficar por aqui. Um grande obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, amigos. Um grande obrigado a todos. 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 Um grande obrigado a todos.